Eu não posso viver mais tranquilamente O passado ao presente Vivo sempre a recordar E uma mulher que viveu sempre a meu lado Me deixou abandonado E com outro foi morar E uma mulher que viveu sempre a meu lado Me deixou abandonado E com outro foi morar A minha vida já foi um paraíso E amou muito sorriso Mas agora tudo acabou Eu recordo a mulher que foi embora Hoje só esta viola me consola no amor Eu recordo a mulher que foi embora Hoje só esta viola me consola no amor Porém um dia que eu já fui alguém na vida Hoje somente a bebida Pra curar minha paixão O amor quando não é correspondido O peitor fica ferido Sofre e chora o coração O amor quando não é correspondido O peitor fica ferido Sofre e chora o coração E o amor quando é correspondido E o amor quando é correspondido Obrigado.